Tem tanta fogueira Eu não, eu não tenho alegria Só porque não vem, só porque não vem Quem tanto eu queria Só porque não vem, só porque não vem Quem tanto eu queria Danei a faca no tronco da bananeira Não gostei da brincadeira Santo Antônio ganou Saí correndo lá pra beira da fogueira Ver meu rosto na bacia Em água se der no morro Eu sou João, eu não Eu sou João, eu não Eu não tenho alegria Só porque não vem, só porque não vem Quem tanto eu queria Só porque não vem, só porque não vem Quem tanto eu queria Danei a faca no tronco da bananeira Não gostei da brincadeira Não, João, eu não Eu não tenho alegria Só porque não vem, só porque não vem Só porque não vem, só porque não vem Quem tanto eu queria Só porque não vem, só porque não vem quem tanto eu queria Só porque não vem, só porque não vem quem tanto eu Só porque não vem, só porque não vem